Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. A gente comemora a consulta popular 30 de agosto para a Rua Nulores, em Rua. A Comissão da Associação Futebol, Likisa, realiza taxa rotativa. A gente comemora a consulta popular 30 de agosto para a Rua Nulores, em Rua. A gente comemora a consulta popular 30 de agosto para a Rua Nulores, em Rua Nulores, em Rua Nulores, em Rua Nulores, em Rua Nulores. A gente comemora a consulta popular 30 de agosto para a Rua Nulores, em 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 Rua Nulores. A gente comemora a consulta popular 30 de agosto para a Rua Nulores. A gente tem que ter potência, o uso de esporto, se não tem que ter uma bola, se desenvolveu também. Então, isso contribuiu para o processo de reconstrução do Timor-Leste. Há uma abertura para o clube FC Central joga contra FC Manu Asumate. IHNB, FC Central menang. FC Manu Asumate, o score 7 a 0. Equipa cobertura, GMN.